Olá pessoal, tudo bem? Como eu mandei ler de novo? Tudo bem com vocês aí? Eu estou fazendo um vídeo de mostrar para vocês o que você está mostrando o andamento do trabalho na mureta, assentamento da cerâmica. Tudo bem? Se você gostar do canal e o vídeo de posto aí, não esqueça de inscrever-se, se dá um like, compartilha com seus amigos, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo. Comenta aí também o que eu estou conversando com vocês aí. E aí pessoal, assentamento da cerâmica já aí. E aí pessoal, assentamento da cerâmica? Se inscreva no canal. 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 Vai estar fazendo a parte de baixo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.